Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2014. Muita gente aproveita essa época do ano para buscar atividades de lazer, esporte e recreação. Por isso, a cidade de Nova Petrópolis preparou uma programação que começa neste sábado e vai até o dia 9 de março, com diversas opções para aproveitar o verão. Por isso, hoje aqui no Armazém a gente recebe o Rodrigo, que é secretário-adjunto de turismo lá de Nova Petrópolis. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa noite, Matheus, boa noite, ouvintes que estão aí nos acompanhando de casa. Estamos aí de novo. Nova Petrópolis não para, né? Não para e quase que fidelizando aqui com o Armazém, sempre vim divulgar essas nossas atividades, nossos eventos. E é com alegria que venho aqui, acho, divulgar um dos eventos mais bacanas, mais alto astral que Nova Petrópolis tem, que é o Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Um evento cheio de atividades esportivas, junto ao meio ambiente, caminhada, junto para conhecer o nosso interior, ter um pouquinho de esportes diferenciados e levar, com certeza, belas paisagens de Nova Petrópolis que estão escondidas lá nos cantinhos que nós queremos levar o turista, levar o público para conhecer e visitar. É uma opção para quem não for para o litoral também aproveitar o verão aqui na Serra, né? Com certeza. O que a gente foca bastante é um período de sazonalidade muito alta na Serra Gaúcha. Todas as cidades ali da região têm uma queda no nível de turistas na visitação. E com esse evento, um evento de três meses, o que a gente busca? Manter o turista, ter uma opção para aquele turista que não gosta muito da praia ou que está aqui em Caxias, está em Bento, sentado na sua casa, pensando o que eu posso fazer no final de semana, o que eu tenho de atrações. Então, Nova Petrópolis monta uma vasta programação com inúmeras atrações, shows, atividades para atender esse turista que está ocioso e está buscando alguma atividade. E Nova Petrópolis, então, está se preparando para isso. E a programação, então, para esse primeiro fim de semana, o que a gente tem? Começamos já bem, uma largada bem interessante para começar bem o nosso evento. Nós começamos, então, com o Chimarroque, que é um evento com muito chimarrão, com muito rock, chimarrão distribuído para o pessoal. Então, só tem que levar a sua cadeira, levar a sua cuia, levar os amigos, familiares para tomar um chimarrão e curtir um bom rock e acompanhar um belo pôr do sol junto ao Ninho das Águas, que é um local extraordinário. Recanto dos Caxienses, praticamente. E continua, então, ainda no sábado mesmo, nós temos uma caminhada, uma caminhada que percorre, então, o interior de Nova Petrópolis. São em torno de 13 quilômetros, com todo apoio, infraestrutura, água, alimentação, iogurte. Então, todo um suporte para quem quiser estar iniciando, fazer uma atividade leve. É uma caminhada vespertina, então, não é tão quente, é mais fresquinha, então, dá para aproveitar bastante. E encerramos o domingo comemorando 29 anos de um dos nossos principais atrativos turísticos de Nova Petrópolis, que é o Parque Aldeia do Migrante. Então, tem festa. Vai ter uma festa, vai ter bandinha, vai ter bolo, vai ter criança correndo no parque. O parque vai estar lindo e divertido para quem for lá visitar. E, além desse fim de semana, tem a tradicional caminhada fotográfica, né? Exato. A Petrópolis promove durante o ano também. É, acho que favorece muito as paisagens que nós temos lá. E também nós temos um apoio muito legal, uma parceria com o Mauro Stoffel, ele que dá essa caminhada fotográfica, ele acompanha, então, as pessoas que gostam de tirar foto, tem o seu celular, tem uma máquina semiprofissional, uma máquina amadora, para, junto, fazer uma caminhada, conhecer o roteiro Malakoff, que é um paredão enorme, mais de 300 metros de altura, que pouca gente conhece, mas está lá guardadinho para o turista visitar. E o quê? Fazer uma caminhada, então, nesse roteiro, apreciar, conhecer, buscar ângulos diferentes e mais diferentes. Então, ele vai estar ali dando esse suporte para quem quiser acompanhar essa caminhada, que não tem curso, tem inscrição gratuita. Então, basta se inscrever que vai ter, poder participar desse evento. E como é que o pessoal pode se inscrever, então? Claro, claro. Para se inscrever, acho um modo mais fácil entrar em contato realmente com a Prefeitura, né? O site é um modo muito fácil de tu encontrar todas as inscrições, que é www.novapetrópolis.com.br. Ali você vai encontrar a programação num banner, que vai estar mostrando o seu verão. Clica, vai abrir toda a programação e os contatos. Ou então, entra em contato pelo 54-3281-1222, que vai cair lá na Secretaria de Turismo. E quem se inscreve em algumas atividades desse verão aí no Jardim de Sarra Gaúcha, ainda tem desconto no comércio, é isso? Correto. Uma parceria da Secretaria de Turismo, Prefeitura, com o Fundo de Turismo de Nova Petrópolis, a Simpia Associação Comercial, que quem participar de uma atividade, fazer uma inscrição de uma atividade, o que vai ter? Vai ter direito a descontos no comércio da cidade. Empresas credenciadas, então, o que acontece? Vai ter 10% de alguns comércios determinados, no geral, comércio em geral, 10% em alguns restaurantes, lancherias, pizzarias, 10%, e 20% na hotelaria da cidade. Então, quem participar, além de conhecer um pouco mais de Nova Petrópolis, vai ter essas vantagens e descontos para comprar e sofrer bastante do que nós temos lá. Então, quem quiser conferir essa programação, como é que pode fazer? Então, entra através do site, entra também no Facebook de Nova Petrópolis, que é novapetropolis.rs, vai encontrar toda a programação, informações, ou no telefone, 54-3281-1222. Até o dia 9 de março, então. Até o dia 9 de março, muita festa, muita aventura, e finalizamos no dia 9 com o grande show da banda Reação em Cadeia, sem custo, na Praça das Flores. Gratuito também, então. Gratuito, só vir e curtir. Sem desculpa para não ir para Nova Petrópolis, então. Não tem, venha conhecer um pouco mais. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Certo, Matheus, mais uma vez eu agradeço e reforço o convite. Venham à Nova Petrópolis, venham conhecer o que nós temos de bonito lá. Estamos de braços abertos para recebê-los na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora você confere algumas atividades culturais aqui de Caxias do Sul e da região para essa semana. Amanhã, o Matinê às 13 exibe o filme A Fonte das Mulheres, às 3 horas da tarde, na sala de cinema do Centro de Cultura Ordovaz, em Caxias do Sul. A entrada é franca. Rafa Gubert e Tita Saquete sobem ao palco do Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias, nesta quinta-feira. O show inicia às 10 horas da noite. O valor do ingresso feminino é R$ 12,00 e o masculino R$ 18,00. Nesta sexta-feira, a banda Vera Louca se apresenta no Vagão Bar, em Caxias do Sul. O show inicia meia-noite e meia e os ingressos custam R$ 30,00. Informações no site vagaombar.com.br. O Ferrovia de Bento Gonçalves comemora seis anos, neste sábado, com o show da banda Cidadão Ken. Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 60,00. Informações no site ferrovialive.com.br. Sábado, o Pepsi Club de Caxias do Sul apresenta a festa Pago Chique, com o grupo Sem Razão e DJs. O evento inicia às 11 horas da noite. O ingresso feminino custa R$ 25,00 e o masculino R$ 50,00. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode participar do Armazém, mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. E pode ser pelo e-mail uxtv.br, no Twitter, ou pela nossa página do Facebook, no facebook.com.br. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!